Débora, o que não traz a minha aprovação, se eu fizer? Simbora. Gente, a pergunta mais feita, que mais chega para mim aqui no Instagram, nos vídeos, que é muito comum. Débora, que prova que eu faço para eu me preparar para a FAMERP? Que prova que eu posso fazer para treinar para a FAMERP? Que prova que eu posso fazer para eu treinar para a Santa Casa? Eu quero o Einstein. Que prova que eu faço para eu treinar para o Einstein? Uma das perguntas mais recorrentes aqui para mim é que provas antigas eu posso fazer para eu treinar para XY ou Z faculdades? Então, vamos lá. Antes de explicar para você o porquê que fazer provas anteriores não traz a sua aprovação, eu quero fazer uma comparação e eu imagino que você vai ficar palpável de entender isso. Se você não fez, você deve conhecer pessoas que fizeram 5, 6, 7 anos de provas antigas e não passaram no vestibular de medicina que queriam. Se prova antiga fosse suficiente para passar em medicina, muitos alunos, a maioria, na verdade, dos alunos, já teriam passado. Eles são os que estão há 3, 4, 5 anos no cursinho. Porque a coisa mais natural do mundo é que o aluno faça provas antigas, a orientação é que faça, que faça 5, que faça 10 anos de provas anteriores. Só que isso não leva o aluno à aprovação. Vamos entender por que não. E se eu devo, se não devo, qual prova devo fazer, quantas provas fazer. Débora, você está falando que provas antigas é uma coisa ruim, que não deve ser feita? Não, não é isso que eu estou falando. Provas antigas é uma coisa boa, deve ser feita, é comum que os alunos façam. Meus alunos de mentoria também fazem, mas eu tenho que ter consciência que não é suficiente. Prova antiga não é suficiente para passar em medicina pela Unesp em menos de um ano. Eu diria que em espaço curto de tempo não é suficiente. Até longo prazo eu suspeito que não seja suficiente. Vamos entender por quê. O que é uma prova antiga e como usá-la? Gente, todos os anos as provas do vestibular, elas mudam. Mudam em que sentido, Débora? Elas ficam mais difíceis? Não necessariamente. A prova tem ciclos, ela tem rodízios, ela tem sequências que ela passa. Então tem prova que tem ciclo de 3 anos, tem prova que tem ciclo de 5 anos, tem prova que tem ciclo de 4 anos. Aí depende de qual é o vestibular que nós estamos falando. O que é importante é que tem um ciclo de rotação, só que todo ano a prova tem uma alteração. Ela pode ficar mais difícil? Pode. Ela pode ficar mais fácil? Pode também. Ela pode manter o mesmo nível? Pode. Débora, mas se ela está mantendo o mesmo nível, ela não mudou. Mudou. Eu posso trocar uma questão que tem um grau de complexidade por uma outra matéria que tem o mesmo grau de complexidade. Vou dar um exemplo para vocês. Eu posso colocar uma questão de situação problema, normal ali, ou posso colocar uma questão de PA? Ah, uma situação problema com moda média e mediana? Pô, são equivalentes. Ah, eu posso colocar, vamos pegar aqui, uma questão de óptica e trocar por uma de ondas? Posso. São equivalentes. Então, e essa troca, essa mudança, ela existe. Então, todo ano a prova sofre alterações. Quando a gente fala que a gente vai fazer provas antigas, como que a gente deve usar esse recurso? Porque é um recurso, né? Prova anterior é um recurso de treinamento. A gente pode treinar pela prova anterior, não pode? Pode. Como que eu vou usar esse recurso? A melhor forma de usar esse recurso é para você treinar questões. Então, por exemplo, vou fazer o vestibular da Santa Casa. Ah, então eu vou pegar aí as últimas provas da Santa Casa para eu fazer. Sei lá, a VUNESP faz a prova da Santa Casa tem quantos anos? Quatro anos? Quatro, cinco anos? Não lembro exatamente agora. Mas tem alguns anos que a VUNESP faz. Porque antigamente a Santa Casa era feita pela FUVEST. Então, sei lá, tem quatro anos que a VUNESP faz esse vestibular. Então, eu vou pegar esses quatro anos de prova e vou fazer? É bom? É bom. O que você vai estar treinando se você fizer isso? Você vai treinar linguagem, grau de complexidade das questões. Você vai ver possibilidade de perguntas. Só que se você pegar os últimos quatro anos da prova da Santa Casa, você vai perceber que de um ano para o outro oscilou. Tem conteúdo que caiu, que não cai mais. Tem uma questão específica que nunca mais apareceu. Porque a prova mudou. Quando a gente fala de provas muito concorridas, como Santa Casa, AIS, tem UNESP, FAMERP e várias outras de medicina da VUNESP, nós estamos falando do quê? De um vestibular que uma única questão é suficiente para colocar você dentro ou fora. Então, quando a gente se baseia, quando a gente estuda somente por provas anteriores, a gente vai ter treinado algumas coisas. O conteúdo base está ali. Nós vamos treinar. Pode só alterar ali o jeito que aparece, mas nós vamos estar treinando para isso. Só que conteúdo base numa prova concorrida não é suficiente para passar. Então, você vai treinar, vai fazer muita coisa. E quando chegar na hora do seu vestibular, você vai ter aquela sensação de que faltou só um pouquinho. E aí, o que você tende a fazer? Qual é a tendência do candidato? É no ano seguinte fazer tudo igual de novo. Ele estuda tudo de novo, ele faz as provas de novo e ele tem certeza que naquele ano vai dar certo. E aí, ele presta de novo e falta só um pouquinho. Já passou por isso? É muito comum os alunos relatarem isso para mim. Por quê, Débora? Porque esse só um pouquinho, na verdade, é exatamente o diferencial daquilo que a prova anterior não vai trazer para você. São as possibilidades? É aquilo que poderia ter aparecido melhor? Quais são as possibilidades? Ah, esse ano a gente teve uma questão de elétrica que teve X nível de dificuldade. Será que vai ter elétrica esse ano? Será que vai cair elétrica a parte de resistor e gerador? Ou vai cair campo? É uma possibilidade. Se cair a parte de gerador e tal, como que pode aparecer isso para mim? Se cair campo, como que pode aparecer isso para mim? Isso, a prova anterior não te dá. A prova anterior, ela só dá para você o que já foi, que não necessariamente será. Débora, mas tem questões semelhantes. Tem, sim. Tem questões semelhantes. Até mesmo porque a gente tem conteúdo base na VUNESP que cai todos os anos, em todas as provas. E acontece muitas vezes do aluno errar essa questão. Vou dar exemplos aqui de física, por exemplo. Cinemática, elétrica, parte de dinâmica. Todo ano cai em qualquer prova de medicina da VUNESP. Em todas as provas. E é comum ainda o erro. Por que é comum? Provavelmente os alunos fizeram exercícios, a gente acredita nisso, né? Que os alunos fizeram exercícios, treinaram, viram provas anteriores. Por que que errou, então? Porque o diferencial, quais são as possibilidades, o quanto poderia ter ficado mais complexa aquela questão, foi isso que o candidato não viu. Então, qual que é a ideia aqui? Mostrar para vocês o seguinte. Fazer provas anteriores não traz a sua aprovação. Ajuda você a treinar. Você pode usar isso como simulado. Você pode usar isso para treinar conteúdo base. Para você treinar tempo, linguagem. Você pode procurar âncora, comando. Tudo isso em provas anteriores. Pode. Vai te ajudar? Vai te ajudar. A única coisa que eu posso te garantir aqui só não vai ser suficiente. Você precisa do algo a mais. Essa sensação que faltou só um pouco. Esse um pouco pode custar mais um ano de preparação. Então, Débora, o que eu tenho que fazer? O que você precisa para passar em medicina pela VUNESP este ano, em menos de um ano? Você precisa saber algumas coisas. Então, vamos lá. Eu sei o conteúdo base. Eu fiz provas. Eu analisei. Fiz tudo isso. Eu preciso saber o seguinte. Elétrica. Elétrica é eletrodinâmica, eletrostática. É uma matéria importante para mim? É. Quais são as possibilidades de perguntas sobre elétrica, por exemplo? Essa é a sacada, gente. E até para você usar as provas anteriores a seu favor, você precisa saber disso. Então, olha só. Elétrica é uma matéria importante para mim. É. Quais são as perguntas possíveis de elétrica que pode aparecer na minha prova? Então, eu tenho a possibilidade A, B, C, D, E, sei lá. Elétrica tem várias possibilidades. Pode aparecer de muitas formas para a gente na nossa prova da VUNESP, porque existem várias versões de questões de elétrica. E aí depende de uma série de coisas. Qual o nível da faculdade, qual é a faculdade, mesmo que seja nível 2. O NESP tem um foco para elétrica, a FAMERC tem outro, Santa Casa tem outro. Então, a elétrica tem N possibilidades. Eu diria que tem mais de 8 possibilidades para a gente resolver uma questão de elétrica na VUNESP. Então, eu sei que elétrica é uma matéria importante e vai cair na minha prova. Quais são as possibilidades? A princípio, nós temos essas 8 possibilidades aqui de perguntas de elétrica. Qual o nível da prova que eu vou fazer? Nível 1, 2 ou 3? Ah, vou fazer uma prova nível 2. Ah, beleza. Então, dentro das provas níveis 2, quais são as características das perguntas de elétrica com essas possibilidades? A gente tem que analisar tudo isso. Ah, são essas características. Treinei questões, fiz questões com essas características, com essas características, esse perfil. E agora? Estou pronto? Não. Porque a prova que vai acontecer esse ano de 2022, ela não vai ser igual à prova que aconteceu em 2021, 2020, 2019. Não vai. A prova muda. Então, olha só. Quais são as possibilidades para uma questão desse tipo? Existe uma outra possibilidade? Poderia misturar alguma matéria? Eu posso misturar, por exemplo, elétrica com calorimetria? Posso. Eu posso misturar elétrica com dilatação? Posso. Eu posso misturar elétrica com matéria de química? Eu tenho que conseguir analisar e ter essas características. Mas é claro, assim, ah, então eu vou chutar todas as possibilidades? Não, porque a gente estuda focado. Lembra? A gente sempre vai tentar e fazer o possível para estudar sempre focado nas provas que a gente vai fazer. Então, quando a gente vai estudar essas possibilidades, a gente precisa conhecer o perfil daquela faculdade. Para Santa Casa, elétrica é importante. Nós temos lá oito possibilidades. Qual que é a tendência de elétrica na Santa Casa? Ah, aí o jogo já muda. Porque quando eu pergunto qual que é a tendência de elétrica na VUNESP, nós temos lá trocentas possibilidades. Agora, quando eu falo quais são as possibilidades de elétrica na Santa Casa, aí nós temos um perfil certeiro. Ah, então se for Santa Casa, ela tem essas possibilidades. Então a tendência para esse ano é X, Y com Z. E aí você treina somente isso.